Ai, 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 ai Enfim, cruzada Recém gravei um vídeo sobre o Jeromel Tá bom? Esse vídeo aqui que eu tô gravando agora Possivelmente vai pro ar quarta-feira Porque eu tenho que gravar também ainda Mirasol e Grêmio, né? A minha análise E assim, cruzada, nesse vídeo aqui Eu vou gravar falando um pouquinho sobre a nota oficial Que o Interpostou, tá? Eu anotei uma partezinha aqui, eu devia ter anotado uma outra parte também Mas eu não vou gravar um vídeo Só pra anotar uma outra parte, tá bom? Eu vou resumir ela pra vocês Ok? Então, seguinte, vamos ler aqui O pouquinho que eu anotei, tá? A nota do Inter diz A seguinte frase Seguinte frase não, né, cruzada Mais frase, então, bora lá Enfim, diz assim, ó Quanto à remarcação O Internacional registra inconformidade Perante a Federação Gaúcha Sua torcida e comunidade esportiva Em geral Primeiramente, a nova data Quebra em sonomia quanto ao período de descanso das equipes Uma vez que o adversário terá um dia adicional de descanso Em relação ao Inter Tá bom? A outra partezinha que eu falei que era interessante anotar Eles falam sobre a inversão de rodada Tá bom? A inversão de rodada Que pode prejudicar na questão de cartões Entendeu? Que também o horário e a nova data ficou ruim pras duas torcidas, né? Participarem do jogo Que no caso, deslocamento, horário, né? De trabalho Que vai ser uma quarta-feira Enfim Cruzada, seguinte Sobre a remarcação do jogo Tá? Nunca vai ser bom pra todo mundo Nunca vai ser bom pro seu time Sempre vai ter alguma coisinha que vai atrapalhar Tá bom? Como o próprio Inter disse Pras duas torcidas atrapalharam um pouquinho Mas não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer No Braseirão Isso acontece direto O jogo do Grêmio tá marcado pra X dia Aí o Grêmio foi lá Passou na Copa de Libertadores Ah, o Braseirão vai ter que ir lá E vai ter que mudar a data Vai ter que adiar o jogo Então isso sempre acontece Tá bom? Só que logo nesse jogo O Inter quer arrumar confusão Entendeu? Então Não tem o que fazer Nunca vai ser bom pro Nunca vai ser 100% bom pra ninguém Tá bom? Então Sobre a nota do Inter É isso que eu tenho pra falar E também, cara Vocês estavam preocupados Com o desequilíbrio técnico da partida Ok? Nessa partida Possivelmente vai ter Diego Souza Diego Souza é bem provável Que vai ter E possivelmente Terá Benítez de Ferreirinha Que é sobre isso Que eu quero falar agora Cara O Twitter Os colorados Estão criando um copo Um copo Estão criando um copo não Estão criando uma tempestade Dentro do copo d'água Por conta disso, pessoal Eu vi um colorado Que postou a seguinte A seguinte frase Eu não vou postar print aqui Porque eu não quero editar vídeo Uma hora eu sei que eu vou ter que editar Pra botar uma fotinho Mas enfim Eu não quero chegar nesse ponto ainda Botaram a seguinte frase Assim, ó Ah Que o Grêmio não pode mudar A lista de relacionados Que o Diego Souza não pode jogar Não sei o que Bababab Mano Uma tempestade dentro do copo d'água Seguinte, meu cidadão colorado Aqui, ó Novo jogo Nova data Nova lista Tu acha que se hoje Tu acha que se hoje Alguém daquela lista se machucar O Inter não vai mudar? Vai mudar E deve mudar Pode mudar Então O Grêmio também pode Tu acha que se alguém se machucar hoje Quanto ao Mirasol Tu acha que o Grêmio não vai mudar? Que eu tô gravando esse vídeo Um pouco antes do jogo Quanto ao Mirasol Tá, grudada Tu acha que o Grêmio não vai mudar? O Grêmio vai Pode E deve mudar Então o Diego Souza Deve ir pro jogo sim O presidente de vocês Não tava preocupado Com o desequilíbrio técnico Da partida? Uma partida com o Diego Souza Talvez Ferreirinha Talvez Benítez Vai mudar O equilíbrio técnico Vai ter mais técnica Um jogo com o Diego Souza É mais técnico Do que um jogo sem o Diego Souza O Diego Souza hoje é um dos maiores Ativeiros do Brasil Em atividades no Brasil Então cara Vai ter o Diego Souza Se o Roger achar que o Diego Souza Deve jogar Vai ter E é simples Então Uma coisa que eu posso falar pra vocês Ou vocês aceitam isso Ou vocês podem continuar chorando no Twitter Porque não vai adiantar porcaria nenhuma Entendeu? O Diego Souza vai pro jogo sim Se o Roger quiser É claro Mas o Grêmio deve mudar a lista E o Diego Souza deve jogar Como eu disse O Diego Souza é uma peça muito importante pro time Então É isso colorados Ou engolem o jogo O jogo É Estou aparecendo um Taz aqui né Ou vocês engolem O Diego Souza Ou vocês choram em rede social É isso Atura ou surta Tchau 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 Tchau